Senhoras e senhores, vamos chamar ao palco Isabel Ferrão Mike Sargent Teresa Miguel Cosa Brito Manuela Bravo Helena Coelho Armando Gama Maria Guineau Dora Lucha Dulce Pontes Dó Cruz Inês Santos Rui Bandeira Marco Calhas Rui Drummond Andréa Anabala A Cátia E por fim Liliana Vamos dar tempo para que todos subam ao palco para tirarmos a foto de família A Cátia A Cátia A Cátia A Cátia A Cátia A Cátia Bandeira O Lá A Cátia que ficar todos preparados? Vamos à foto de família! E qual é? Ah, isto é muita emoção! Aplausos Podemos conversar com qualquer um dos nossos representantes no Eurofestival, mas não são muitas as ocasiões em que podemos partilhar o mesmo palco, o mesmo espaço com esta diva da música portuguesa, Madalena Iglesias. Aplausos Sabem quem ela é? É só uma pergunta! Sabem perfeitamente quem ela é? Quem ela é? Claro! Que importância? Nós já fizemos esta conversa hoje e correu tão bem, foi tão bonita a sua resposta, Madalena. Que significado tem a RTP para a sua vida? Vou repetir a mesma palavra. Para mim a televisão portuguesa foi uma porta muito grande, aberta de par em par, por onde eu passei devagarinho, que fiz todo o possível para não se me fechar e saí por ela também, para me dedicar a uma vida familiar e poder estar aqui do coração a agradecer a todos vós presentes e os que estão através dos ecrãs. Muito obrigado por que vocês, bem ajam. Obrigada por tudo! Aplausos 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 Muito obrigada a todos. Mais um aplauso para todos eles.